Salve, salve, bengados e bengadores! Beleza? Quinta-feira é dia de Project Car e hoje estamos aqui com um carro muito pedido, um carro assim, extremamente pedido mesmo, o tal do Golf GTI. Olha o nível do Golf GTI que a gente vai apresentar hoje para vocês. Nessa cor aqui, a cor vermelha, para mim é a cor perfeita para o GTI. Eu não tenho um Golf GTI, mas se fosse para ter, eu ia ter um Gteco vermelho, ia fazer bem parecido com esse aqui, detalhe preto. Eu acho o animal, esse carro aqui é o carro de sonho de muita gente, cara. Então assim, se você comprar um Golf GTI, já dá para fazer um Project Car, porque é um carro sensacional. Aí esse aqui vem, coloca uma roda 19 dessa, que eu já sei o modelo, mas não vou falar, porque a gente tem que falar na entrevista. Faz um remap, deixa o carro canhão, tem que apresentar. Então estamos falando de um Golf GTI Stage 2. Se você não sabe, o Stage 2 é tudo que dá para fazer no carro, sem trocar a turbina. Então tem remap, tem downpipe, tem tudo esse carro. Como aqui no canal a gente abre espaço para o dono contar, e agora a gente faz no modo entrevista o Project Car, vou chamar o meu parceiro Fábio. Chega para cá, Fábio. Fábio, meu querido, seja bem-vindo. Se apresenta, pessoal, quantos anos? 26. 26 anos montada numa nave dessa. Meu pai amado, o menino está no céu. Fabião, eu sei que antes desse carro aqui tinha outra nave, qual que era? Era uma BMW 320. Passando aqui, moleque tem bom gosto, já era bonita. Por que que vendeu a BMW 320 e falou assim, vou montar num Gteco? Então, eu já tinha um sonho de ter um GTI, e aí apareceu uma oportunidade, e aí estou aí, estou amando, estou gostando mais do que a tela da própria BMW. Ah, e polêmica, isso aqui é polêmico. Está preferindo um GTI do que uma BMW? Eu acho que se eu tivesse os dois também, eu ia preferir isso aqui, porque isso aqui é sonho de muita gente, inclusive deste cara aqui que está apresentando. Quero ter um GTI mais para frente. Então, vamos lá. Ele falou para mim que a primeira modificação foi o motor, então vamos falar de motor. Bom, então estamos aqui com o motorzão aberto, já está vendo que o motor gigante, metade do motor é quase o tamanho do Up. Olha que coisa bonita, pelo amor de Deus, o tal do GTI é animal. Fábio, explica para o pessoal o que foi feito nesse carro aqui. Visualmente assim, não tem nada, está original, mas a primeira coisa foi o Don't Pipe, e o filtro da RS em box, só. É só isso que eu... Porque desenho padaria, né, padrão. Além dessas modificações que é extremamente necessária, e no GTI ganha muito mais cavalo do que qualquer outro carro, porque esse carro aqui, meu amigo, você coloca um adesivo da Nova Race e já dá 5 cavalos. O adesivo do Benga TV dá 5 cavalos. Tudo nesse carro ganha, e com certeza o remap ganha também. Tem remap, Fábio? Então, esse carro tem o Estágio 2, feito pela Hard Garage. O original mediu, estava mais ou menos 220, 230. Agora com o remap deles, deu mais ou menos 320 no motor e 285 na roda. 285 cavalos, o carro é 2.0, e estamos falando de um carro de mais ou menos 1.300 quilos. Então, você pega 1.300 quilos, 285 cavalos na roda. Imagina o peso e potência desse carro. E já aviso, o Fábio falou para ele, não, você vai acelerar. Então, eu vou acelerar um carro de mais de 300 cavalos, meus amigos. Vamos continuar o Project Car. A gente conheceu esse carro através do Instagram. É mais um que a gente vê no Instagram. Como eu falei, é muito normal agora o pessoal criar Instagram para o carro. Então, se você tem Instagram e está gostando do Project Car, só seguir MK7 Red. Outra coisa que chama muita atenção desse carro são as rodas. A primeira coisa que você vai olhar esse jeito aí vai falar, caramba, que roda bonita. Fábio, explica para o pessoal qual roda que é, que pneuzinho que está usando. É bom ou não é? Recomenda. É ótimo, eu estou usando a roda da Victoria Wells, aro 19, pintelas de bronze. E os pneus eu estou usando o Toyo, pneuzinho do Toyo. Vocês viram também no take aí que o carro está em uma altura bacana. O que está usando, Fábio? E-back, E-back Pro Kit. E-back Pro Kit com amortecedor original. E o Fábio falou que está gostoso para andar e eu quero ver. Vamos filmar o interior desse carro, porque esse aqui é um GTI High. Se liga. Olha lá, rapaziada, aquilo que eu falo. Comprou um GTI, tem que fazer o que no interior? Você não tem que fazer nada, você tem que sentar e andar. E esse aqui é o GTI Raiz, não é aquele com banco de cor. É o banco xadrez, igual a gente tem no Smurf, que eu sou fã. Só que no caso do Smurf, as linhas são azuis. E olha lá, olha lá. Olha lá. Esse volante sonho de consumo. Estive no Smurf 1 e tenho no Smurf 2, porque é animal. Painelzinho completo. Vamos falando de um Golf GTI, né, meus amigos? Isso aqui é uma nave, velho. O farol desse carro também tem uma pequena modificação que o Fábio vai explicar para vocês. Esse farol é extremamente bonito, dá a palavra, Fábio. Esse farol é o Wimpower. Ele é importado. Ele tem, na verdade, o Golf original, ele vem com um LED só desse lado. Esse não. Esse aqui, ele vem mais com um LED, ele é o Super LED. Ele chama o LED duplo em U. A seta em LED também. Enfim, inteiro LED. Bom, então vamos dar uma acelerada no bichão. Vamos ver se está andando tudo isso mesmo. É óbvio que deve estar. Por quê? Porque eu, na minha vida, acelerei uma vez um GTI e era original. E como todo amante desse aqui, desse motor TSI, achei um absurdo um GTI original. Então vamos ver agora um Stage 2, que deve ser mais canhão ainda. Bora lá. Vamos ver agora. Olha, esse carro puxava muito bem, velho. Agora com um estágiozinho. Imagino. Está gravando? Estou. Bom, rapaziada, estamos aqui a bordo conhecendo o carrinho, velho. Vamos lá. Eita, nós. Como puxa o carro, velho. Achei que o GTI original já andava demais. Meu Deus do céu, cara. Vamos fazer uma aceleração ali com o bichão. Isso aqui pede para acelerar, né? Estão falando do GTI. E é realmente sensacional, cara. Está aqui, ó. Sentado num banco desse. Um banco... O banco está me abraçando aqui. Pelo amor de Deus, cara. Que carro fenomenal. Aqui é o nosso teste padrão. Não sei se vai dar para ir daqui até a placa lá. Para fazer quanto que passa. O Smurf passa 192 na placa. Esse aqui com certeza vai passar mais de 200 se não tiver que frear, né? Vamos lá. Tem que sair a 60 do último conezinho aqui. Um, dois, vai. Meu Deus. Meu pai. O que o Smurf passa é 192 já deu aqui. Vamos ver lá no final. Olha como puxa o carro, velho. Nessa placa aqui. Mas como eu tenho carro aqui. E o carro não é meu. Mas passaria mais de 220. Se vocês consideram o Smurf um carro forte. O que isso aqui é, então? Meu Deus, cara. É muito forte mesmo. Fábio. Quando o carro é manco. A gente pega o retorno para a direita. Quando o carro é forte. A gente vai pegar para a esquerda. Então você vai para a esquerda. Nossa, velho. Deus sabe o que faz, viu? Se eu tenho um carro desse aqui, meu pai. Deus sabe o que faz. Eu falo assim, não. Você tem que ter 1.0 turbo e está de bom tamanho. Que isso, velho. Que isso, velho. Que isso, mano. Dá bem pra caralho. Você comentou quando a gente estava conversando antes de começar a gravar. Tem arrependimento de ter deixado a BMW 320 para montar em um GTI? Nenhum, mano. Nenhum arrependimento. Nenhum arrependimento? Nenhum. A galera ainda fala, pô. Mas você sai de uma atração traseira para ir em uma atração dianteira. Mas mesmo assim, cara. Putz. É um tesão. Ah, é um GTI. Realmente é um sonho realizado. Se fosse colocar na balança, acho que só a atração traseira que faz falta. E o resto não dá nada. Não dá nada. Bora. Olha, aqui é uma subida, hein, rapaziada. Você está vendo o jeito que o velocímetro cresce e ainda está na subida, velho. O carro perde, o carro perde. Perde mais, perde mais. Olha, velho. 200 por hora. Rapidão, mano. Que isso. O freio dele está original? Original. Freando muito, rapaziada. Freio original, velho. Eu fiquei muito surpreso pelo freio original. Eu achei que tinha modificação de freio quando freia aqui agora, bom. Freio muito. E o legal do GTI, do Jetta, os carros aí automático, o pessoal fala assim, ah, automático, perde o tesão. Isso porque nunca tocaram na borboleta aqui, né? A borboleta é um tesão. Claro que pisando até o up fica gastão. Eu fiquei muito surpreso com o consumo. Ele na cidade comigo está fazendo nove, oito e meia. Tá bom, está ótimo. Está ótimo. E usa pódio, qual gasolina usa nele? 100% pódio. Sempre pódio? Sempre pódio. Agora o mapa também é só 100% pódio. Só para pódio. Só para pódio. Aí cuida, hein? Aí cuida. Eu confesso que quando eu tinha meu Jetta, tentei colocar só pódio, mas não aguentei. Mas tira o chapéu para quem coloca só pódio, cara. É, o melhor gasolina que tem aí para colocar. Não tem como. Infelizmente no Brasil nossa gasolina é meio zoada. Um monstro desse merece, só pódio mesmo. Parabéns, cara. Carrinho fenomenal. Valeu. Estamos aqui com a multimídia do Golf, que é legal falar. Explica aí para o pessoal, Fábio, como que funciona. Isso aqui foi desde a partida. Desde que eu saí de São Paulo para vir para cá, para Campinas. O D114KM. Duração de 2 horas e 17. A média foi 50km em hora. Eu venho bem devagarinho. E aqui está marcando consumo, 8.6. Consumo na estrada. Sensacional. Tem todas as informações do carro. E eu já vi ali no grupo do Golf, quando dá aquele problema nos DSG7. Se for para dar um problema, ele avisa aqui também. Se quiser qualquer coisa. Tudo aqui. Qualquer coisa. Aqui também tem... Aqui, mano. Tem o estado do veículo. Aqui também avisa os controles de pneus. É bem completo. Show de bola. E é bom falar. Falei do câmbio. Quando dá problema no Golf, fica 1.4 TSI, que alguns são o DSG7. Esse aqui não é o DSG7, é o DSG6. Esse câmbio aqui é parrudo, meu amigo. Esse câmbio aguenta. Não tem fama de quebrar. Infelizmente, o que tem fama de quebrar é o DSG7. Esse aqui não. Esse aqui eu tive no meu Jetta. Rodei quase 120.000 km sem problema. E não tem histórico de quebra no DSG6, mesmo fuçando o Golf. Tem remap pra câmbio de Golf, que fica melhor do que é. Mas assim, quebra, quebra. Mesmo não quebra, não. Mas infelizmente o DSG7. E ó, como responde. E2, vai. Troca na hora. Meu pai, sai, silicão. Olha isso, velho. Olha isso. Mas é muito forte. Eu fico imaginando a final desse carro aqui. Final. Agora eu quero falar disso aqui. Infelizmente aqui estamos na pista muito cheia. Quanto você já colocou nesse Golfão aqui? Foi. Aqui está sem limitador. Eu já coloquei lá no México 350. Ah, no México. Do jeito que a gente gosta. Eu estou ainda há um mês com o carro. Então ainda não deu. Vai muito mais que isso aí, né? Vai muito mais. Ele pede muito mais, hein? Com certeza. Porque a gente está acelerando aqui. Qualquer pisadinho o carro dá 200. Imagina a final desse carro aqui. Muito bom. Pelo amor de Deus. Bom, então o nosso Project Car hoje é o Golf GTI. Primeiro Golf GTI no canal. De muito respeito. Andando demais. A de parabéns aí. Hard Performance. Fez um trabalho fenomenal no Golfão. Tem 280 de roda. Com certeza. Nunca vi um carro dar 200 tão rápido. Igual esse carro aqui. Agora eu fico imaginando esse carro Stage 3. Com aquela famosa IS38. Gravaremos também. Esse aqui vai ser o MK7 BR. Quando a gente for lá para Salvador. João Pessoa. Que a gente vai fazer um tour. Gravaremos um Golf GTI Stage 3. Hoje foi Stage 2. Se gostou desse vídeo. Já sabe. Deixa aquele like. Se está chegando agora no canal. Se inscreva. Porque pelo menos 3. 3 vídeos por semana. E o conteúdo não para. Beleza? Aquele abraço. Bengados e bengadores. E hoje ficou claro. Se faltar sangue para o Fábio. Pode por hora. Pode por hora.